Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, faz tempo que eu não posto vídeo aqui nesse canal. Gente, eu sumi, me desculpe, me perdoe. Sempre faço isso, né? Sumo, peço desculpa, depois se volto, como que nada tivesse acontecido. Mas, hoje eu estou aqui pra começar a lavação de roupa do Baby, que está por vim. Deixa eu mostrar ele. Tá bem grandinho. Ai, pesado, tá me dando uma falta de ar. Uma bainha pequena, né? Todo mundo diz que é pequenininha, né? Mas, pra mim, tá grande demais. Se não tinha essa barriga, pra mim, tá enorme. Mas, já estou com 35 semanas. Eu acho que já vou ter lavado roupa, passado roupa, feito mala maternidade dele, feito a minha mala. Eu acho, né? Eu já estou um pouquinho atrasada. Por que eu estou lavando isso agora? Eu queria vergonha na cara, porque nada estava me impedindo de fazer isso. Mas, lavei só agora, porque minha cunhada me deu susto, né? Minha cunhada falou que o meu sobrinho nasceu por 36 semanas. No caso, eu vou fazer 36 semanas, daqui dois dias. Dois dias. Se não, são 36 semanas, eu já faço. E eu não lavei nem a roupa do menino. Mas, eu vou lavar hoje. Vou começar a lavar pelos lençóis. Lençol, coberta, manta, toalha, lençol de berço. Vou começar lavando por essas peças. Já enchi a máquina ali, já deixei a máquina cheia. Vou só encher o balde pra colocar uma massinha. A gente, eu vou lavar com esse massinhante. Vou lavar com o sabão que a gente usa no dia a dia. E vou usar esse massinhante aqui. Pra ser cheirosinho até, porque os outros que eu vi, senti o cheiro, não gostei não. Gostei só desse. Bora começar. Tomara que não chove. Meu Deus, que toda vez chove. Se der tempo, hoje eu vou lavar, vou passar. Eu pretendo passar logo essas roupas e já deixar tudo arrumadinho. Pra amanhã, eu já fazer um outro vídeo aqui, arrumando a mala maternidade dele e a minha. Se der tempo de hoje, né? Porque ainda eu tenho que fazer um almoço, tenho que ir no hospital mais tarde. Tenho que fazer umas outras coisas que eu não sei nem se vai dar tempo de eu lavar todas as roupas dele hoje. Mas, bora lá, né gente? Vou começar lavando esses lençol, assim, de berço dele. Negócio de kit berço. Vou lavar tudo junto, gente, porque é coisa de pano, lençol normal, né? Lavar na máquina. E esses paninhos, assim, ó, de fralda, não tem? Fralda de pano. Vou lavar tudo. Vou tirar esses daqui também do saco. E esse saquinho eu vou usar pra fazer a molinha dele. Vou deixar tudo guardadinho aqui no canto, ó, porque eu vou usar. Vou lavar todos eles juntos. Bater na máquina, gente. Eu vou bater na máquina mais pouco tempo, porque não tá sujo, não tem... Só pra tirar mesmo essa gominha que vem da roupa, né? E colocar um cheirinho gostosinho na roupa. Coloquei, vou colocar na parte de delicadas, porque é bem... Cadê? Bem rapidinho. E não precisa ser muita coisa, né? Gente, agora eu vou lavar as roupinhas. Olha a gata. Quase caindo. Vou lavar as roupinhas. Separei por cor. Branco. Tem muita roupa branca. Azul, azul escuro, vermelho, verde. Agora eu vou bater, né? De cor por cor. Pra não manchar. Porque eu acho aquele azul ali, ó. E esse vermelho aqui, assim, ó, vai manchar. Então eu vou dividir, né? Pra não manchar, pra não ficar feio. Tem roupa aqui batendo. Tem aqui no chão, de molho. Tem outras aqui secando. Coloquei desse jeito, porque nem o espregador deu conta. Virado o cabelo pra baixo. Mas deu. Ainda tem mais roupa ainda. Não deu tudo no varão. Eu estejei aqui pelo berço dele. O berço dele tá assim, bem sem nada. Porque eu tirei tudo, né? A capa de tudo. O colchão eu virei pra baixo pra não pegar poeira. Gente, eu vou começar a passar os lençol de cama. Colchão, toalha, coelho, falda de pão. As coisas aqui que mais seco secou. E deu tempo, assim, de secar as roupas dele. Tem bastante roupa já seca, tudo. Só falta mesmo... Só falta mesmo a luva, meia touca secar. Que tá de molho na lancete. Vou passar e guardar com vocês. Deixa aqui arrumadinho. Primeiro passar essas. Por último, vou passar as roupinhas mesmo. Eu tenho que secar, vou passar logo tudo hoje. Se eu conseguir, né? Não ficar muito cansada. Gente, eu voltei em outro dia. Porque ontem só consegui passar os lençol. Aqueles negócios que eu falei que ia passar. As roupinhas ainda não passei. Vou começar agora. Trouxe até a tesoura pra eu ficar cortando os fiapinhos que tiver dentro da roupa, né? Pra eu não ficar apinicando o bebê nem nada. E é isso, né, gente? Agora chegou minha vez de passar as roupas. Porque eu não aguento mais lavar, passar a roupa. E aí Amém. Gente, aqui em cima eu vou guardar as roupas dele, que ele vai usar, né, diariamente. Aqui embaixo vai ser os panos, lençol, toalha, essas coisas. Lá embaixo, pra ser o sapato que não vai usar muito, meia luva. Música Gente, a meia dele e as luvas dele vai ser a única coisa que vai ficar bagunçada, porque eu quero comprar aqueles negocinhos de urbanizar a gaveta, ou azul ou branco. Porque quando eu fui atrás, eu tava achando só rosa. Rosa eu não quero, né, quero ou azul ou branco, se tiver um beijo também. Aí vai ficar assim, até eu comprar. Eu procurei em alguns lugares, se não achei da cor que eu quero, quando eu achar eu vou comprar e vou guardar, arrumar bonitinho aqui. Vai ficar por enquanto aqui embaixo. Gente do céu, terminei, pela graça de Deus, que eu não tava mais aguentando, não. Tava cansada demais, já. Ó, vocês viram que na bagunça, era tanta roupinha, tanto lençol, que eu passei dois dias pra mim terminar de lavar e passar. Que é agora que eu organizei, ó. Tem bem pouquinho assim, né, depois que tá tudo arrumadinho, a gente vê que tá bem pouquinho, mas quando tá bagunça, é um monte de coisa. Terminei, eu vou deixar assim. Só a meia e a luva e a toquinha dele que ficou bagunçada, porque eu quero comprar aquela tigelinha. Aí eu vou deixar as coisinhas dele de gine aqui, vou tirar essas minhas coisas. As fláduas dele vão ficar aqui pra cima, os pacotes, né, os pacotão. Daí aqui vai ficar as coisinhas necessárias, com a água. Mas enfim, gente, acho que não faltou nada, acho que já falei tudo, né. Não sei se pedir pra vocês curtir, comentar, se inscrever, acho que sim. Mas se não, já faz isso aí. E é isso, gente. Um beijão pra vocês e até a próxima.